Olá meus amores, tudo bom com vocês? Mais uma aulinha de ciências. Vamos continuar falando sobre o dia e a noite. Só que ficaram faltando alguns exercícios aqui no livro, tá? Então a Tia Kelly vai pedir para vocês pegarem o livrinho de ciências e já vai abrindo na página 55 que a Tia Kelly vai começar, tá? Então meus amores, prestem atenção. No exercício número 1, tá assim ó. Então, escreva se as cenas a seguir estão ocorrendo durante o período do dia ou da noite. Então meus amores, a gente vai ter que observar esses quadradinhos aqui para a gente identificar se essa atividade está sendo de dia ou à noite, tá? Então no primeiro quadradinho, gente, prestem atenção no que eu identifiquei. Vê se vocês concordam com a Tia Kelly. Primeiro, a menina está o quê? Dormindo. Verdade, isso aí. Ela está deitadinha, ó. Vocês estão vendo que tem um gatinho na cama dela? Olha que fofinho. Ela está dormindo na caminha dela. Se vocês observarem na janela, tem como a gente ver o quê aí, gente, na janela? Muito bem, a lua. Isso aí, tem umas estrelinhas, né? Mas dá para a gente observar que essa cena é o quê, pessoal? De dia ou de noite? Muito bem. É de noite. Parabéns. Olha só. Se vocês observarem também, tem um relógio que está marcando assim, ó. 21 horas. Então presta atenção. Esse número aqui corresponde a 9 horas da noite, ok? É o mesmo horário, só que essa menina está dormindo, não é verdade? Então, a gente vai colocar aqui embaixo que ela está, que esse período é o período da noite. Então coloca aí, noite, ok? Escrevam aí. Pessoal, agora vamos lá. Próxima imagem, vamos lá. Estamos aonde? Que imagem é essa? De uma escola, não é verdade? Aí tem bastante crianças, tem umas saindo, outras entrando. Olha lá, gente. Vocês observaram que tem um relógio também? Esse relógio está marcando, ó. Esse número aqui, ó. 14 horas. Tá? 14 horas. Então, presta atenção. 14 horas corresponde a 2 horas da tarde. Ok? 2 horas da tarde. Então, meus amores, essa imagem aqui corresponde ao período da noite ou período do dia? E aí? Muito bem para quem falou período do dia. Então aqui, ó. A gente vai colocar dia. Ok? E o próximo, gente? Tem um menino tomando um café da manhã. Ixi, aquele já falou café da manhã. Então, tem um menino aí tomando um café, né? Só que aí a gente observa pelo relógio também, que é na parte da manhã. Ele acordou bem cedinho. Olha aqui, amores. Ele acordou 7 horas da manhã. Então, esse período aqui é o período de dia ou de noite? Com certeza de dia, né, gente? Então, aqui é a mesma coisa. Dia. E a gente vai colocar. Tá? Então, ficou assim, ó. Noite, dia e dia. Porque a tarde corresponde também, tá? O período do dia. Então, meus amores. Vamos lá para o exercício número 2. Quais atividades você faz durante o dia? E quais faz à noite? Converse com os colegas e saiba a resposta deles. Então, amores. E vocês em casa aí? Quais atividades vocês geralmente fazem durante o dia? Vocês estudam, não é verdade? Tem crianças que praticam esportes. Tem crianças que fazem outras atividades, não é verdade? E à noite, gente? O que vocês costumam fazer à noite? E aí? Em casa, com a família. Então, conversa com a mamãe e com o papai, tá? A respeito desse tema aqui, ok? Se estivesse na escola, a gente estaria lá trocando com os amigos. Então, pessoal. Preste atenção agora que no exercício número 3, nós vamos pegar esse livrinho aqui, ó. E vocês vão fazer aí com o papai e com a mamãe. Tá? Sim, Tia Kelly vai explicar, tá? Você gosta mais do dia ou da noite? Responda a essa pergunta fazendo a atividade 14 da página 18 do Caderno de Criatividade. Então, olha aqui, ó. Esse primeiro exercício aqui, o exercício número 3, vocês vão fazer aqui, ó. Aqui tem uma cena, ó. Você gosta mais do dia ou da noite? Pinte a paisagem abaixo e a complete com os novos desenhos, representando o dia e a noite. Então, vocês vão pintar e vocês vão escolher, tá? De dia ou à noite, tá, pessoal? Agora aqui, ó. De acordo com o seu desenho, marque um X na previsão do tempo para esse dia. Se você quiser que esse dia seja um dia nublado, seja um dia chuvoso, não é verdade? Ou aqui, ó. Tá vendo? Tem aqui, ensolarado. Você vai escolher e você vai aqui, ó, representar esse desenho, tá? Agora o próximo exercício. Tá assim, ó, na 4. Para realizar atividades noturnas, precisamos utilizar alguns itens do dia a dia. Vá ao Caderno de Criatividade e Alegria, faça a atividade 15 da página 19 e descubra qual pode ser este item. Então, olha lá. Você sabia que alguns zoológicos organizam visitas durante a noite? Marque um X no item que você levaria a uma visita. Olha lá. Temos uma lanterna, um boné e um protetor solar. E aí, pessoal? Que item a gente vai marcar aqui, gente? Para usar à noite no zoológico? Com certeza é uma lanterna, né, amores? Então, você vai marcar um X na lanterna, ok? Agora o 16. Alguns animais têm hábitos noturnos. Lembra que a Tia Kelly falou? Faça a atividade 16 da página 19 do Caderno de Criatividade e Alegria e tente identificar um desses animais. Então, olha aqui, gente. Olha aqui, ó. O primeiro é uma coruja, né? A coruja tem o hábito de estar à noite bem ligadinha, né? Ela gosta muito da noite. Aqui temos outro, um micozinho, né? Um macaquinho. Olha lá ele na árvore. E esse macaquinho costuma ser mais ativo durante o dia. Muito bem. Então, aqui você vai pintar o animal, tá? Que ele tem o hábito de ficar mais ativo durante a noite. Então, qual o animal que você vai pintar, gente? E aí? Muito bem. A coruja. Então, vocês vão fazer essas atividades aqui. E a Tia Kelly vai deixar uma folhinha aqui na plataforma. Tá bem? Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.